Olha só meus amiguinhos, acabou de chegar aqui me trazendo um casal de burguesa, nosso amigo Newton, Compostor da Mata, aqui está, gente lembrando que burguesa é uma ave doméstica, ela não é silvestre, você pode estar criando tranquilamente, naturalmente que vem nessa gaulinha por questão de transporte, mas a gente vai ver se elas se dão bem aqui com os paisão, nesse espaço aqui enorme, até para voar bastante, vai passar cinco dias voando, sem pousar, a Socorro hoje veio aqui fazer a surpresa, tudo bem Socorro? Tudo bem, Socorro, que é esposa do Newton e para alguns problemas da vida, depressivos, mas está melhorando, às vezes fica muito em casa, não vê motivos para sair, e agora com o Newton abriu um canal, vai ter que andar juntos, porque vai ser mais tempo na rua, né Newton? É, aproveitando aí também, tem muitas pessoas que ligam, falam com a Kelly, falam pensando que eu estou separado da Socorro, ou se não acha que a Kelly é a tua esposa, na verdade é a tua sobrinha, é o tio, né tio? Aí o pessoal diz, não, está separado, por que que não fala? Por que que não revela logo? Não revela, mas não estamos, estamos juntos e misturados. É verdade, pronto, ela está feliz, que bom, melhorou, está melhor, né? Graças a Deus. Que bom, daqui a pouco vou empurrar os seres doidos na piscina, viu? Para molhar os cabelos. Bom, Edito, vamos soltar aqui. Aqui é um recebido vivo do Newton, gente. Abre aqui, porque tipo assim, a ideia é o seguinte, como elas voam, que outro dia eu botei um fazão junto com isso aqui, foi uma briga muito feia, botei o fazão por fora, eles continuavam brigando por dentro, todo por fora, mas com as burguesas voam, eu acho que não vai ter muita dificuldade delas se acostumarem aqui. Aí aqui, Chico, você pode colocar a vozinha desde aqui, de comida, né? Para não se misturar. Pode ser. Bora ver como é que vai ser o comportamento. Abrir aqui a porta aqui do APEI que elas vêm. É a famosa burguesa. É mocinha ela. Eu estou... Beijo lá, obrigado, valeu, Newton, Newton, veio do outro lado da cidade trazer. E aqui está. Pronto. Sai, não vou continuar essa moça. Olha, faz a vontade de olhar. E como nós vamos lá, ultimando aqui. Sei. Olha só, gente. Eu vou baixar, não vou muito, não. É. Nem os velhos não avou, porque eles não voam mesmo, não. As bichinhas é domesticadas, elas não... Sei. Ao fazer uma talida, dar uma verificada, quem é que chegou aqui no pedaço. Não sei se eu vou aceitar. Está ficando todo vermelho ali, ó. O que é isso? Sem autorização. A Nina está lá. É, porque, tipo assim, como elas foram criadas em pequeno espaço, elas não estão meio com as asas, mas elas vão voar aqui dentro tranquilamente. E aqui tem espaço, viu? E se sair, eu acredito que elas voltam novamente. Não, mas não sai, não. Vê se ela consegue voar aqui. O cara está muito bom. É. Bora voar, bora testar aqui as asas. É a famosa burguesa, gente. Que lá no fundo é parente da juriti, das codornas, das... Enfim. Queria ver se ela passa para ali. Acredito que a tela aqui não deu de passar, não. Dá, não. A água dessa foi botar para não misturar com o outro. Botar uma razinha aqui. Botar uma taba aqui e botar água aqui. Isso, botar água aqui para a comida, viu? Inclusive, Nito, não vai fazer, viu? Pois é. Botar água é comida. Nito, as suas ideias a gente acata... Beleza, né? E aí, Jão? Jão está do outro lado da tela, né? Ela vai vim. Aparentemente, o fazão parece que não... Opa! É. É, exato. Mas está com as asas meia... Espaço que é grande, gente. Vai dar certo. É interessante que reproduz, que é uma beleza, né? Já tinha 500 casal, né? De um casal. Já tinha 503 tirando os 500. Quase acertei, viu? Tira só os 500. É. Pois está certo. Em outro momento, a gente mostra aqui, meus amigos. Valeu, valeu!